Por que para nós é mais fácil lidar com o fracasso do que com o sucesso? É bem interessante isso, né? Nos processos de coaching, mentoria, individual ou em grupo, a gente sempre procura levar para a ação. Pensar num plano para como colocar o que a gente descobriu ou o que a gente quer fazer em prática, criando as etapas intermediárias para chegar nos objetivos finais, etc. Mas uma coisa que eu percebi foi que muitas pessoas são ótimas em fazer planos para o caso de algo dar errado. Mas raramente alguém pensa no cenário, se der certo, ou melhor, e se der muito certo. Eu acho que a gente faz isso meio como uma forma de nos proteger, de gerenciar as expectativas. Mas o problema é que isso joga a gente para baixo, limita as oportunidades. Porque crescer é algo desafiador, tanto quanto superar problemas. Uma vez há muitos anos, em um curso da Amanda Kay, uma jovem, Luísa Trajano, falou uma coisa que eu jamais esqueci. Ela, na época dona de uma rede de lojas só no interior de São Paulo, tinha proibido a empresa de crescer por dois anos. E a primeira reação foi, que louca, né? Mas logo ela explicou. A gente pensa em crescimento como algo linear, mas o crescimento não é assim. Ele vem em patamares. Então, crescer de duas para três lojas é moleza. De duas para duzentas ou dois mil, aí a coisa é bem diferente, é um outro modelo de negócio. E isso vale para tudo. Existe um termo que ficou famoso no meio da inovação, que é o moonshot. Ou seja, mirar na lua. E é sobre isso. Quando a gente coloca o nosso objetivo lá em cima, isso não significa que a gente vai dar aqueles passos de gigantes e vai ter que se arriscar logo na primeira ação que a gente vai fazer. A gente pode dar passos de formiguinha, igual que tinha uma brincadeira quando eu era criança, que falava, passos de quantos passos? Passos de formiguinha. Mas a gente sabe bem a direção. E principalmente a gente sabe que não há só um caminho para chegar lá, mas a gente enxerga um mundo amplo de possibilidades. Pense nisso.